Oi bailarinos, hoje eu vou ensinar vocês a pintarem a sapatilha de ponta para usar em uma apresentação quando ela estiver muito suja ou quando você quiser que ela fique do tom da sua pele. Bom, você vai precisar de um nugget branco, aquele negocinho que a gente usa para passar em sapato social. É muito importante que seja o branco, ok? E também a base da sua preferência do tom da sua pele, não precisa de uma marca específica. Você vai começar separando um pouquinho da sua base e vai colocando aos poucos para não exagerar na quantidade. E você vai pegar o nugget com o próprio aplicador dele, o meu já estava sujo porque eu já tinha pintado outra sapatilha. E aos poucos você vai adicionando essa misturinha na sapatilha. É importante dar a sacudida para o nugget sair bem direitinho. E aí você vai apertando para sair o nugget e já que na parte de cima dele tem a base, ele vai se misturar na hora de sair. E é muito importante você fazer esse processo com muita velocidade para que a base não seque e manche. Esse processo vai demorar um pouquinho, você tem que ter paciência. Você vai precisar passar várias vezes até ficar do tom que você quer. Mas eu indico vocês irem fazendo aos poucos para que o tom não fique errado. Então vai sempre colocando um pouquinho de base, nugget, esfregando e com muita paciência. É importante vocês pintarem toda a sapatilha, tá bom? E se ela ficar um pouquinho manchada, não tem problema, porque de longe não dá para ver esses detalhezinhos. O importante é que você tente esfregar para que deixe ela o mais uniforme possível. E sempre espere um pouquinho ela secar porque pode ser que a base mude de cor. Bom, essa parte aí que encosta no chão não pode pintar, tá bom? Mas o resto pode pintar tudo, a parte de cima, as laterais, a parte do calcanhar. A fita e o elástico, se você achar que vai ficar muito diferente também, pode pintar ou você pode trocar por uma outra cor. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a sapatilha já pintada. Ela fica já bem diferente da original, ela já fica sem esse brilho e já fica mais parecido com a cor da sua pele. Bom, e agora a gente tem já os dois pares finalizados. Vocês vão ver que tem umas manchinhas, mas de longe nem dá para ver. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a sapatilha já pintada.